Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team E nesse vídeo vamos analisar os dois novos DMEs que tivemos aí no FIFA 21 Ultimate Team no dia de hoje Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e quer receber as melhores dicas de FIFA 21 Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Bora para o conteúdo! Já estou aqui dentro do Footbeam para analisarmos mais facilmente esses dois novos DMEs São dois novos DMEs de jogadores, então não temos DMEs no dia de hoje dando packs Isso pode ser um bom sinal e uma oportunidade para você investir em cartas de ouro não raro Ou até mesmo ouro raro, bem baratinhos galera, porque essas cartas vão estar passando aí a preços de descarte Na tarde e na noite de hoje, beleza? Sobre essas cartas, um é o DME do Oui Arbazal, é o DME de jogador do mês da La Liga Vamos falar um pouco sobre essa carta, antes de falarmos aí se vale ou não a pena Vamos falar primeiramente sobre a carta É um ponta esquerda com um bom pace, podemos dizer que sim, ele possui um bom pace Possui um bom chute, possui ali bons passes, podemos dizer assim Talvez peque um pouco ali no passe longo, mas tirando isso é bom Possui ali bons dribles, possui um físico muito ruim, uma defesa muito ruim E um físico, uma força ruim, podemos dizer assim Mas possui aí uma boa estamina, então o físico não é de tudo ruim, ok? É uma carta com 3 estrelas de skills, com 3 estrelas de weak foot Isso daí prejudica um pouco a carta Médio para defesa e alta para o ataque É uma carta que não está nem perto de ser uma carta meta, tá? Então assim, custando aí 60k Vamos tentar analisar aqui uma outra carta que eu particularmente acho interessante Que é a carta do Eden Hazard Acho que deve estar ali Mano Como que eu posso te dizer? A carta do Eden Hazard está quase o mesmo preço, tá? Na verdade a do Eden Hazard vai estar um pouco mais cara É uma carta que é melhor do que essa carta do Yarbasal É uma carta que eu posso, que podemos dizer assim, que está mais no meta? Talvez Olha, ele tem uma estrela a mais Em tanto de skill quanto de weak foot Média para defesa e alta para o ataque também Então assim, cara, comparação, tá? Efeito de comparação Se você fizer o Yarbasal e não gostar Você se fodeu Vai ter que ficar com ele e vai perder as suas coins Se você comprar o Eden Hazard Você pode vendê-lo Então, pô, joguei aqui alguns jogos, não gostei Você vai perder ali algumas coins? Vai, mas é uma carta que No meu ponto de vista, é uma carta melhor do que a carta aí do Yarbasal E aí eu estou te falando de apenas uma carta que nós analisamos, ok? Vendo aqui o voto da comunidade Porra, eu voto que não vale a pena Não gostei, eu dou um dislike aqui nesse DME Ah, bem fraquinho Ah, 75% não gostou 25% gostou Tá, ok Então esse DME aqui Não, não vale a pena Mas mano, quero fazer Ele se encaixa perfeitamente no meu time Eu tenho aqui vários inegociáveis O que eu preciso para fazer esse DME, Lázaro? Aparentemente é um DME bem simples Tá, vai te pedir Aparentemente não É um DME extremamente simples Vai te pedir ali Overall 85 É... Com 50 de entrosamento Então mano, é... Bah, é simplesmente ridículo É só botar as cartas lá Não precisa ter praticamente quase entrosamento nenhum Tá, então esse aí é o time que no momento está mais barato Segundo o FUTBIN Então você pode copiar E aí veja também principalmente as cartas que você já tem no seu elenco Beleza? Ah, vamos lá então agora Próximo DME Ele, jogador do Chelsea O UEFA Champions League Live A cartinha dele Então, vamos analisar aqui Ah, vamos começar pelo DME mais caro Ou vamos começar pela carta É, vamos começar pela carta Ah, vamos ser justos E vamos fazer Como... Assim como fizemos lá com o Yarbasal Tá Ah, vamos ver aqui O... O... O Maison Maldi É um jogador de meio campo Tá, seria ali um meia armador É... Possui aí Aceleração Possui um pace médio Médio pra ruim Diria eu Chutes Ruins Tá, não vou nem falar que são médios Passe Ah... Tirando o passe longo Passe... Ele... Podemos falar que ele possui um bom passe Sim É... Dribble Dribble Bom Não ótimo, mas bom Ah... Defesa e físico Tá, no físico ali a estamina dele é boa E todo o resto É ruim Tá, não é uma carta boa Galera Não é uma carta boa Ponto Não há o que questionar Não é uma carta boa Possui ali 3 de skill 4 de weak foot Tá, então Não se destaca por isso daqui É... Médio pra defesa Alta pro ataque Tá Ah... E está custando aí uma média Uma média de... Vamos colocar 90 mil Pra ser feito É, porque só no PS4 que tá mais barato E nas outras plataformas estão acima de 90 mil Então, é uma carta que de overall 83 Um pouco salgado Um pouco salgado Porém Porém, se você analisar por outro lado Se você analisar de uma outra forma, galera É uma carta que... Vamos analisar aqui, ó Vamos analisar como está o time do Chelsea hoje, né? Na classificação aqui, no grupo dele Ah... O Chelsea é líder do grupo Ele é líder do seu grupo Junto ali com o Sevilha Cada um com 7 pontos Ah... Então Praticamente já estão classificados Então, essa carta do Mason Malt Se não me engano Eu acho que ele ganha 2 de overall Tá Se o Chelsea passar Ele ganha ou 1 ou 2 Não tenho certeza É... Então É uma carta que já vai pra 85 Mas... Mas Ainda assim Não é uma carta boa Não é uma carta com boas estatísticas Não tem um diferencial De, de repente, aí 5 de dribles Ou 5 de chute Não tem Ah... Então É isso Ok? Ah... E aí O Chelsea pode passar aí Chegar em umas oitavas de final E, de repente Chegar mais longe Pode Porque O time do Chelsea Ele está muito bom, cara Está muito bom O Chelsea investiu Ah... Muitos, muitos milhões Pra montar esse time É um time que está muito forte Com vários jogadores bons E eu acredito Que é um time Que vai chegar Pelo menos ali Numas quartas de finais Tá Claro Vai depender um pouco Do sorteio Lá das oitavas de final Vai ter que ter um pouquinho De sorte Porque se bater de frente aí Com um bairro de Munique Por exemplo Meu amigo Não aguenta Né? É... A ideia é essa A ideia é essa Analisar Né? Pra você Né? Vamos responder pra você Se vale ou não a pena Você tem que analisar O seu time Tá? O seu time Ver se se encaixa Ou não Então Isso é uma possibilidade Se você tem aí Cartas inegociáveis Pra Para estar entregando Nesse DME Tá? E aí a gente vai analisar Aqui o DME em si Ah... E são dois DMEs O primeiro DME Eles pedem aqui Um elenco 85 É... Um jogador do Chelsea 50 de entrosamento E só Beleza Show de bola Aí está o melhor elenco Ah... O outro O outro DME É um elenco De overall É... Tá? Mas ali já está pedindo Um jogador da Premier League E um jogador Informe Ok... Um jogador da Premier League E um jogador Informe Então esse daí Seria o elenco Mais barato Segundo O Futibim Ah... Então A ideia Aqui Ou pelo menos A conclusão Que nós chegamos Aqui Pelo menos Que eu consigo Enxergar Não Não vale a pena Fazer esse DME Do Mesomalt Tá? É... Basicamente é isso Eu particularmente Tenho um time Da Premier League Vou dar um dislike Aqui nesse DME Porque também não gostei Eu tenho um time Da Premier League Mas não cogitaria A possibilidade De fazer o Mesomalt Porque ele não tem Um diferencial Mano Nenhum diferencial Ele não tem 5 de weak foot Não tem 5 de skill É... Não tem ali Um ponto forte Nenhum de suas habilidades Então é um jogador Extremamente mediano E eu também Não acredito Que o Chelsea Vai chegar Por exemplo Na final Da UEFA Champions League Né? Que faria A algum sentido Se você acredita Nisso Mano Vai fundo Faça esse DME Porque esse cara Pode chegar lá Com um overall Aí Superior a 90 Tá? Ou talvez Quase 90 Então É... Sairia em conta Fica atento Galera Porque No ano passado E no ano retrasado Nós tivemos DMEs É... De cartas Que estavam assim Muito baratos Tá? Então tipo Às vezes Era um jogadorzinho Ali Que ninguém Dava Muito Muito Valor E... Mas o DME Custava tipo 15 mil 30 mil Era o mais caro E só eram cartas Bugadas Eram cartas Que tinham Pace Muito alto Que ajuda Pra caralho No FIFA Ou o maluco Tinha 5 de skill Ou 5 de weak foot Então isso também Era um diferencial Ou às vezes O cara tinha Muita força Então assim Eram cartas Bugadas Então Valia a pena Além de serem Cartas bugadas Eram cartas Eram DMEs Muito baratos Para se fazer O que não é o caso Desses dois DMEs Que tivemos No dia de hoje Então Fica atento Quanto a isso Porque Oportunidades Podem surgir Mas não se iluda Querendo fazer Todo e qualquer Conteúdo Que a EA Mande Porque se você Fizer isso Cara Só aqui Só aqui Foram 140 mil Coins Pô Vou fazer o Iabazal Vou fazer o Malt Aí vou fazer Mais não sei quem Vou fazer mais não sei quem Isso acaba Comendo todas As suas Coins Beleza? Hashtag Fica a dica Não faça Todos os DMEs Filtre Bastante Antes de tomar A sua decisão Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Forte abraço Tchau Fui